A Kisana veio para além de nós artistas do dia, ele também ganha Miss Praia 2022 e esse também diretamente para fogo, para festas de 1 de maio. Ele também representa também praia. Kisana, esse Miss que você também representa já é Miss de Cozé, que você também representa a praia. Miss Cabo Verde. Ah, exatamente, só ser feito próprio na fogo. Uau, então ainda já você sabe, mais responsabilidade. Muito mais. E mais que você tem dado a preparação. Isso é tudo na correria, mas eu também, logo, não tenho que ir uma semana antes, para não pôr outra foto, coisas para Miss Fotogenia, Miss Facebook. Tudo na correria para fazer preparativos, mas em casa vai ter aquele um apoio, se manda até uma, se fosse na praia. Então, não sei lá. E em termos de cultura geral, não sabe, mas é tudo concurso de Miss, que na FIM tem perguntas de cultura geral, tá? Ali é a mesma coisa? A mesma coisa. E a mãe que está, a luta prepara também, tá segura? Tem que ser, senão, para que faz isso, vai ir ou a palco. E em 11 cantos concorrentes, e de tudo, ele é que você também? 22. 22? Aham. Mas também são pessoas de diáspora. Ah, ok. Boa. Faz sentido. E onde você vai fazer esse evento? Em princípio, é só uma cena na São Felipe. Na São Felipe mesmo? Nós meninos que até não estão de... Não, não temos, não sei, mas é data, que dia 22, 25 isto é. E, mas não tem que ser uma semana antes, mas ainda... Ok. E você fica tudo junto? E os que os outros concorrentes? Um concorrentes, tem os cons também, e faz e todo o resto. Exatamente. Muito bem. Olha, por acaso, um coisa que não devia... Participava no sentido de mostra, mas, mas, se calhar, não está fazendo uns um visita para lá. Isso é disso. E, se buganha, quais que é perspectivas para o futuro? Sim, normalmente é meio pessimista em relação a aquelas coisas lá. Ai, então não mudas mais infetle. Na minha espécie, quando não está bem, não foi mancar se a ganhar, ganhava. Na minha espécie, para também mancar se a ganhar, não calma para ganha. Então, não estou continuando naquela coisa, não foi mancar se a ganhar, assim, para um poder e ganha. Hum, cuidar o colheir e a atração, não é? Exatamente. Mas, pronto, Aksana, eu desejo votos de sucesso, de que, de facto, buta ganha-me esse, buta bar, presente ali para o Cabo Verde lá fora, aqui só. Existe, né? Sim. E continua, até inspira outras mulheres e outras meninas e continua também com a carreira artística, para a maioria de vocês ter uma belíssima voz. Obrigada. Tá bom?